Onde tanto levar, com trechada, tem que ver o lugar Onde o peito, o ar, parece, sabe o que? Lá na porta, se te troca o olho Não tem mais, não tem lugar Onde tanto levar, com trechada, tem que ver o lugar Onde o peito, o ar, parece, sabe o que? Lá na porta, se te troca o olho Não tem mais, não tem lugar Onde o olhar, com trechada, tem que ver o lugar Onde tem que ver, com trechada, tem que ver o lugar Onde tem que ver, com trechada, tem que ver o lugar Onde o peito, o ar, parece, sabe o que? Lá na porta, se te troca o olho Não tem mais, não tem lugar Onde o olhar, com trechada, tem que ver o lugar Onde tem que ver, com trechada, tem que ver o lugar Onde tem que ver, com trechada, tem que ver o lugar E feixeira de baiano E a batalha 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 E a batalha